Atenção estudantes que vão fazer o Enem! Começa hoje o período para pedir a isenção da taxa de inscrição. Quem pode pedir? Tá na dúvida? Alunos que estejam cursando a última série de ensino médio em qualquer modalidade de ensino na rede pública. Também quem cursou o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada e que tenha renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio. E vale ainda para quem declarar a situação de vulnerabilidade socioeconômica. O resultado final sairá no dia 19 de maio. Então não perca prazo não, vai lá já. Entra logo no site, a turma já está acostumada, né? É, não perde a oportunidade não. Isenção é sempre bem-vinda.